Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui é o professor Diego. A ideia é continuar a nossa aula sobre o controle biológico. E na nossa primeira aula a gente falou sobre a classificação desse controle biológico, onde nós falamos sobre o controle biológico clássico, o controle biológico natural e o controle biológico aplicado. Ao fim, quando a gente falou sobre o controle biológico aplicado, a gente destacou algumas características do controle biológico aplicado. E dentro desse ponto, exige uma liberação massal, uma liberação em grande quantidade de agente benéfico. No caso, o agente, o inseto, o fungo, o vírus, a bactéria, etc. Esse é um ponto em que a gente precisa se atentar e cuidar para que a gente tenha uma grande quantidade de agentes benéficos para liberar na natureza. Justamente por conta disso, esse tipo de aplicação é aquela aplicação que mais se assemelha ao controle químico. Você acaba fazendo uma inundação de inimigos naturais na área e aí você tende a ter uma redução drástica da população de pragas presentes na área. Então, você pode observar que quando a gente trata de um parasitoide, você precisa necessariamente criar o hospedeiro. Lembra quando a gente viu as características de um parasitoide, de um poeirador e de micro-organismos utilizados no controle? Um parasitoide, ele precisa de pelo menos uma fase da vida dele e estar no hospedeiro, seja dentro ou fora do hospedeiro. No caso, por exemplo, da cotésia flavipes, essa vespinha que vocês estão vendo aqui, ela é um parasitoide. Então, existe um ciclo de vida da vespinha e existe um ciclo de vida do hospedeiro em que ela está. No caso da criação da cotésia flavipes, dessa vespinha, você precisa criar tanto o hospedeiro quanto o parasitoide. Então, são dois ciclos de vida que você precisa conduzir, certo? Bom, mais pontos importantes. Tanto a cotésia flavipes quanto a diataia sacralis, no caso aqui a broca da cana, né? Ambas possuem um ciclo de desenvolvimento completo. Então, passam pelas etapas de ovo, larva, pulpa e adulto. Então, todas essas etapas vão passar aí dentro do laboratório. Vamos dar uma olhadinha aí. Então, essa descrição aqui, esse roteiro para a criação massal foi feito pelo professor Parra. O que a gente faz? Bom, primeiro vai lá, coleta os adultos, né? Pode ser lá no campo ou já se você tiver a criação instalada no laboratório. Vai coletar a postura deles, dos ovos. Então, depois do acasalamento, eles vão colocar os ovos lá. Você vai fazer a desinfecção dos ovos. E aí você vai tirar esses ovos e colocar em dietas artificiais. Então, aqui eu estou falando da broca da cana-de-açúcar, no caso o hospedeiro aí responsável para a proliferação da cotésia, que é a vespinha benéfica. Bom, 5% dessas lagartas que vão ser criadas em dietas artificiais, você vai utilizar elas para manter o ciclo. Então, você vai utilizar elas aí para formar novas pulpas, novos adultos, vai fazer o controle de qualidade e reintroduzir novamente os ovos aí no sistema. Então, você acaba tendo um ciclo fechado aqui para manter a população de insetos hospedeiros, no caso desse exemplo, a broca da cana-de-açúcar. Desses 95% aqui, você vai submeter essas lagartas que eclodiram aqui na dieta artificial ao parasitismo, certo? Vai submeter elas ao parasitismo. Então, a vespinha, a cotésia, vai colocar os ovos dela dentro da lagarta. Desses ovos vão eclodir larvas da cotésia. Essas larvas vão se alimentar, lagarta, e desenvolver esses parasitóides. E lembra que depois da etapa de larva tem a fase de pulpa? Muito bem, elas vão se transformar em pulpa. Bom, cerca de 95% dessa criação vai para a liberação, ainda na forma de pulpa, ou com algumas delas já eclodidas na fase adulta, e outros 5% voltam para a manutenção do parasitóide. Então, essas larvas da broca da cana que estão atacadas pelo parasitóide, parte delas vão voltar para manter a criação da cotésia. Tudo bem? Pessoal, o controle biológico está movimentando bastante dinheiro, alguns milhões de dólares no mundo. Tem um mercado bastante promissor, especialmente no nosso país, por algumas razões. Uma primeira razão, a gente pode falar a questão da preferência do consumidor. Vários consumidores preferem consumir um produto que foi tratado com controle biológico ao invés de um produto agrícola que foi tratado com um produto químico. Um teticida, um fungicida, um herbicida, formulado pela indústria. Outro ponto, além da preferência de mercado, existe a questão da eficácia. Os inimigos naturais e esse controle biológico aplicado, você acaba tendo aí um novo mecanismo de ação, uma nova forma de ação sobre os agentes causadores de dano. Então, você está lá sempre utilizando aqueles mesmos grupos químicos, aqueles mesmos mecanismos de ação, exercendo uma pressão de seleção muito grande, selecionando indivíduos resistentes, e agora, então, você tem uma nova alternativa para ser utilizada, é reduzir essa pressão de seleção e obter bons resultados de controle. Então, isso também é interessante. Então, somado a esses dois pontos, uma boa eficácia com um apelo da sociedade em utilizar menos substâncias consideradas tóxicas pela sociedade, existe um grande mercado desses produtos. Só para você ter uma ideia aí, lá em 2017, um dado já um pouco desatualizado, nós estamos falando da Coopert, um faturamento de 200 milhões de euros. E ela tinha ainda um mercado praticamente bastante voltado à Europa. E essa Bug, a Bug, né, foi criada em 2001, em 2012 foi eleita a empresa mais inovadora do Brasil, faturamento de 15 milhões de reais em 2017, só na área da cana-de-açúcar. E foi comprada pela Coopert aqui também, em 2017. Então, tem um mercado muito promissor disso, as empresas estão se movimentando, grandes empresas da área de agrotóxicos, né, e até adicionais, que trabalham com moléculas sintetizadas, e estão investindo também em setores biológicos dentro das suas empresas. Então, é muito provável que a gente tenha um crescimento ainda grande dentro do setor de biológico. E isso só não cresce mais rápido, pessoal, por falta de mão de obra. A gente precisa de pessoas capacitadas a lidar com esses organismos, pessoas capacitadas em reproduzir esses organismos, entender sobre a aplicação desses organismos no campo, o quanto que os fatores ambientais podem interferir, como o vento, a umidade, a temperatura. Tudo isso vai ser fundamental, né, para o sucesso e a adoção do controle biológico no campo. Então, vamos precisar de muitas pessoas capacitadas, e isso é muito bom para a área que a gente trabalha. Bom, vamos falar um pouco sobre as categorias, categorias, né, de parasitismo. Algumas categorias de parasitismo, né, é o parasitoide primário ou hiperparasitoide. Então, no caso do parasitoide primário, ele acaba se desenvolvendo dentro ou sobre o hospedeiro não parasitado. No hiperparasitoide, ele se desenvolve dentro de outro parasitoide. Aí, então, está um ponto positivo e um ponto negativo. É interessante que quando o inseto ou aquele indivíduo vai parasitar o outro, ele parasite algum que ainda não esteja parasitado. Dessa forma, você acaba aumentando aí o leque, né, de parasitismo. Se todos os insetos escolherem sempre aquele mesmo que já foi parasitado para parasitar, né, a distribuição do parasitismo na área acaba sendo limitada. O parasitismo também pode ser endoparasita ou ectoparasita. Perdão, endoparasitoide ou ectoparasitoide. Então, o endoparasitoide, o inseto vai se desenvolver, né, o parasitoide, no caso, vai se desenvolver dentro do hospedeiro e o ectoparasitoide se desenvolve fora do hospedeiro. Ter endo ou ectoparasitoide também é uma característica. Pode ocorrer, né, o multiparasitismo, então mais uma espécie parasitoide se desenvolve no hospedeiro e pode ocorrer o superparasitismo. Então, vários indivíduos aí de uma espécie podem se desenvolver num hospedeiro. E aí entra outras características como o parasitoide pode apresentar esse adelfoparasitismo. Então, o parasitoide parasita indivíduos da própria espécie. Isso é muito ruim na prática. Imagina você liberar-se lá uma vespinha para parasitar um inseto praga e ao invés de ela parasitar um inseto praga, ela parasita outros insetos da própria espécie. E outro caso que pode ocorrer, é outra categoria, é o cleptoparasitismo, onde o parasitoide ataca preferencialmente os pereiros que já estejam parasitados. Isso também, na prática, é muito ruim. Pessoal, percebam então que essas categorias são claras aqui para a gente e quando o pesquisador vai começar a estudar um potencial parasitoide, ele já vai levantar essas informações antes. Lembra lá do controle biológico clássico, onde o pesquisador vai tentar buscar importar esse controle biológico para aquele país que ele gostaria? Ele vai trazer aqui para o nosso país, por exemplo, um fungo, um inseto, para ter o efeito de controle sobre aquele agente praga. Então, ele vai estudar essas características que eu estudo antes. O potencial desse inseto para se adaptar ao nosso ambiente, inclusive, o potencial desse inseto para ter esse efeito benéfico, ser um bom parasitoide. Tudo bem? Bom, formas de exploração do hospedeiro, tem duas formas principais que a gente destaca, pode ser coenobionte ou idiobionte. Como que funciona isso? No caso do coenobionte, o hospedeiro se desenvolve após o parasitismo. No caso do idiobionte, ele acaba matando o hospedeiro. Os parasitoides estão de ovo, larva, larva, pulpa e parasitoides que não paralisam o hospedeiro. O hospedeiro continua se desenvolvendo mesmo após o parasitismo. Enquanto que o idiobionte mata mesmo o hospedeiro. Normalmente ocorre antes da emergência. Pode ser um parasitoide de ovo, de pulpa ou de adulto. Por exemplo, o tricograma aqui que está parasitando um ovo. Então, ele vem e coloca o ovo dele sobre esse ovo da praga. Desse ovinho da vespa, eclode a larva e a larvinha vai se alimentar desse ovo, dando o inseto praga. Então, nesse caso, ao invés de eclodir uma nova praga, uma nova lagarta, vai eclodir uma nova vespinha. No caso de um coenobionte, como por exemplo aqui da família Braconidae, o inseto continua a se desenvolver. Continua a se desenvolver. E, obviamente, ele vai se desenvolver, mas não mais com o mesmo vigor que ele teria se não tivesse parasitado. Tudo bem? Obviamente, insetos e idiobiontes são mais interessantes para o controle biológico aplicado. Nós podemos dividir o controle biológico em dois grandes grupos também. Em macrobiológicos e microbiológicos. Dentro dos macrobiológicos, nós temos os poeiradores e os parasitoides. Os poeiradores como a Joaninha, como um exemplo clássico. O parasitoide como a Cotésia, um parasitoide de larva, que acaba matando a larva. E você também pode ter os microbiológicos. E aí, no microbiológico, nós vamos ter diferentes agentes, causadores de algum tipo de doença no inseto praga. Como fungos, vírus, bactérias e, inclusive, nematóides. Bom, formas de utilização do microbiológico. Você pode fazer uma introdução inoculativa ou uma colonização mesmo, ou uma aplicação em grande quantidade. Esse produto com micro-organismo, normalmente, ele vai possuir altas concentrações. Você pode associar o micro-organismo com isca atreativa. Então, você pode precisar lá naquela armadilha, com um alimento atreativo, e colocar lá esse micro-organismo capaz de causar aí uma doença no inseto. Então, vem lá, por exemplo, uma mariposa, ela entra em contato com aquela isca atreativa, depois ela volta novamente, né? E ela acaba entrando em contato com o fungo, a bactéria, os vírus, e ela acaba disseminando isso pela lavoura. É possível também você isolar enzimas e metabólicos tóxicos. Então, tem alguma coisa ali na sequência desse micro-organismo que causa o efeito tóxico sobre o inseto, praga. Então, você pode isolar a enzima ou os metabólicos que esse micro-organismo produz e transformar isso num produto sintético. Você pode utilizar também essa estratégia que já está na natureza. Então, a capacidade de um vírus, de uma bactéria, de um fungo, em causar uma determinada doença no inseto, e utilizar essa estratégia em plantas transgênicas, na biotecnologia. Você pode utilizar esse sequenciamento genético, acrescentar isso na planta, e a própria planta passa a produzir esse efeito inseticida. Também é possível você fazer uma modificação genética no entomopatógeno. Então, é possível você fazer uma modificação genética, de modo que aquele organismo patogênico aos insetos, ele possa ser mais patogênico ainda, que ele possa ser mais causador de doença ainda, possa ser ainda mais, que a gente chama na fitopatologia, de virulento. Ele pode ser ainda mais virulento, pode causar uma intensidade de doença mais agressiva ainda, ou eu posso acrescentar alguma característica genética que ele não tenha. Por exemplo, suportar os raios solares, ou suportar por mais tempo sobre a superfície da folha, e características que eu poderia trabalhar e melhorar esse agente benéfico. Bom, dos fungos, tem dois exemplos clássicos aí, que é o metarrhysion e a bovéria. Ambos possuem a capacidade de penetrar as suas estruturas vegetativas no tegumento do inseto, vão colonizando o inseto, e o inseto acaba morrendo após essa penetração e essa distribuição do fungo. O fungo usa o inseto como um substrato. É interessante que dos fungos, eles possuem um espectro maior aí de ação, né? Você tem aí o metarrhysion e a bovéria. Dentro desses grupos, dessas espécies de metarrhysion e de bovéria, existem diferentes variações. E aí essas variações podem ser mais patogênicas a um grupo de insetos do que outros. Existe uma corrida aí das empresas detentoras dessas patências em descobrir novas variações de fungos, especialmente fungos ainda mais virulentos, capazes de causar as doenças em plantas. Depois, embaixo aqui tem um link para que você possa acessar aí com calma na sua casa e ler um pouco mais aí sobre a produção de fungos entomopatogênicos. Só para ilustrar aqui, né? O metarrhysion, por exemplo, a gente utiliza arroz pré-cozido como substrato, coloca os esforos do fungo em contato, fecha esse saquinho, e isso aqui vai esporular e vai acabar ficando essa grande quantidade aí de fungo. Depois, no momento de você utilizar isso, você acaba separando esse arroz, espeneirando isso, e aí você tem só os esforos do fungo prontos aí para serem aplicados no campo. Olha lá uma situação que fica, né? A lagarta doente após entrar em contato com o fungo. Pessoal, e aqui entra um ponto interessante que a gente precisa comentar. Na cultura da soja, esse tipo de fungo, esse tipo de doença fúngica, era muito comum. O fungo que a gente fala é o nomuriahili, ele é causador da doença branca em lagartas na cultura da soja. E antes lá de 2002, por exemplo, praticamente não se aplicava inseticidas na soja, e na soja. Além disso, à medida que o clima ia esquentando, a umidade relativa do ar ia aumentando, o fungo começava a aparecer e as lagartas acabavam morrendo, acabavam sendo acometidas por essa doença. O fato é que a partir dessa época, lá em 2002, começou-se a aplicação de fungicidas nas lavouras, por conta da entrada de uma doença muito importante, a ferrugem asiática da soja. Quando a gente começou a aplicar fungicidas para controlar a ferrugem, a gente começou a controlar também os fungos benéficos, como, por exemplo, o nomuriahili. Então, esse fungo perdeu em importância e hoje é muito mais raro a gente encontrar ele no campo, justamente por conta das frequentes aplicações de fungicidas que antes não eram utilizadas. Outro grupo de micro-organismo entomopatogênico, que é causador de doença a insetos, é o grupo das bactérias. O bacilos sugereensis é um exemplo principal. Acaba causando a infecção via oral. Lembra que o mecanismo do DT atua lá no mesêntero do estômago, no sistema digestivo da lagarta, perdão, o sistema digestivo da lagarta, lá no mesêntero, naquela parte intermediária do sistema digestivo, e lá ele acaba se acoplando a receptores específicos. Justamente por conta disso, ele acomete apenas alguns tipos de lagartas, alguns gêneros de lagartas e não outros, e acaba tendo uma eficiência aí muito boa. Existem bacilos sugereensis próprios para o controle de lagartas, para dípteros e para coleópteros. A produção das bactérias é ainda mais técnica, um pouco ainda mais difícil do que no caso dos fungos, especialmente por conta da possibilidade de contaminação e anteada de outras bactérias dentro do sistema. O fato é que a presença do bacilo sugereensis como um produto comercial já está disponível há algumas décadas. E o DITEL, um nome comercial conhecido, ele, na formulação pó molhável, ele é uma formulação conhecida, mas o que acontece? Esse produto tem o mesmo mecanismo de ação das plantas transgênicas, o mesmo mecanismo de ação BT, que atua no mesêntrio das lagartas. Mas o que acontece? Essa bactéria, perdão, essa bactéria, essa bactéria, ela é muito sensível aos raios solares, quando você aplicava essas bactérias sobre as folhas, a persistência dela sobre as folhas era muito pequena e a lagarta acabava não entrando em contato. Perceba que estamos falando de uma infecção via oral. A lagarta precisa comer esses cristais insuficientes, produzidos pela bactéria, para poder se contaminar. Então, nessa linha, a biotecnologia entrou para resolver esse problema. É o mesmo mecanismo de ação, mesma coisa, só que agora a planta é quem produz esse efeito. A planta é quem produz esse efeito, a planta é quem produz esse efeito insetida, então facilitou muito o manejo do agricultor. Não precisa mais aplicar o de pé, ou, por exemplo, ou se preocupar com as condições do ambiente, a planta vai produzir o efeito insetida. Aí, um sintoma da lagarta atacada pela bactéria é dar essa impressão aí de derreter mesmo o inseto. Então, lembra que após aquela ligação dos cristais inseticidas lá no mesêntero, ocorre uma lise, uma quebra, um rompimento do mesêntero e acaba ocorrendo esse vazamento da hemolinfa para dentro do sistema digestivo do inseto. Então, o inseto acaba morrendo com uma infecção generalizada e fica nesse aspecto aí que vocês estão vendo aqui em cima. Bom, um terceiro grupo de micro-organismos são os vírus. E os vírus têm uma característica interessante, que é a sua especificidade. Então, é muito comum que você tenha um produto, por exemplo, aqui o baculo-soja, ele é a base do baculo-vírus anticárcea. Então, ele controla muito bem a anticárcea geninatális, enquanto a partida ele controla só a anticárcea geninatális. Na prática, a gente sabe que dificilmente ocorre só uma espécie de lagarta lá no campo. Vai ocorrer várias espécies. Então, a gente vai ter que utilizar mais de um produto, né? Ou então, uma técnica que algumas empresas já têm feito é trabalhar com vários vírus, né? Vários isolados dentro de um mesmo produto comercial. Aqui, o aspecto de uma lagarta infectada pelo vírus. Vantagens e desvantagens do controle biológico. Bom, vantagem do controle biológico protege a biodiversidade. Ou você está fazendo a liberação ou você está conservando inimigos naturais que já estão na área. Esse tipo de manejo acaba protegendo uma diversidade que já existe ali naquele ambiente. Então, você não tem preocupação, por exemplo, com resíduos. Você não tem a preocupação com seletividade. Você veja, né? Quando a gente fala de um vírus, por exemplo, a relação é tão específica que ele mata apenas uma espécie de várias pragas. Então, você não tem a preocupação de matar vários inimigos naturais, por exemplo. Acaba não afetando polinizadores e inimigos naturais. Ele aumenta o lucro do produtor. Por que aumenta o lucro do produtor? Se você tem a possibilidade de utilizar e dar manutenção num controle biológico natural, por exemplo, você acaba naturalmente reduzindo o número de aplicações. Por que entrar na área com novas aplicações inseticidas e você já tem inimigos naturais combatendo as pragas para você? Então, isso é uma vantagem fantástica do controle biológico e tentar dar sustentabilidade a esses inimigos naturais é nosso objetivo. Você já pensou que se na própria lavoura já existisse a presença sempre de inimigos naturais capazes de manter sempre as pragas abaixo do nível de controle? Você não precisaria fazer a aplicação de inseticidas. Então, obviamente, a gente tenta ir nesse objetivo em tentar melhorar a qualidade desse controle biológico e obter essas vantagens. Tem desvantagem também. Bom, uma desvantagem é que ele é extremamente específico e a gente acaba tendo naturalmente uma série de insetos pragas que a gente precisa combater e às vezes a gente tem algumas ferramentas de controle biológico, só que essas ferramentas ainda são insuficientes para você fazer, por exemplo, um manejo só com controle biológico. Inclusive, é válido a gente refletir aqui que a gente pesa pelo manejo integrado de pragas e nunca pela adoção exclusiva de um único manejo. São discussões como do tipo eu sou a favor do controle químico e só uso o controle químico ou eu sou a favor do controle biológico e só uso o controle biológico elas não têm sentido aqui na nossa disciplina. Nós pesamos pelo uso integrado dos métodos de controle. Então, seja o controle biológico, seja o controle químico, o legislativo, o cultural, o físico, o comportamental, todos esses controles são importantes e podem e devem ser utilizados a fim de reduzir a pressão de seleção, reduzir os custos para o produtor e, ao fim disso, aumentar os lucros. Bom, outra desvantagem do controle biológico, essa é uma desvantagem, que na verdade não é bem uma desvantagem da técnica, mas é uma desvantagem do nosso sistema. exige conhecimento da tecnologia para se utilizar do controle biológico. A gente precisa aprender sobre o ciclo de desenvolvimento da fraga, sobre o ciclo de desenvolvimento do inimigo natural, desse controle biológico que você vai utilizar. Não adianta você querer fazer a liberação de uma cotesia, por exemplo, ao meio-dia, com 40, 25 graus de temperatura, umidade relativa de 40%, 30%, e esperar uma eficácia alta desse exceto. Então, a gente precisa conhecer bem a biologia desses inimigos naturais, entender de fungos, de vírus, de bactérias, coisa que normalmente a gente ainda precisa estudar muito sobre isso. Então, isso a gente está falando nas recomendações e quando chega lá na ponta da cadeia, no aplicador em si, nem se fala. A gente precisa orientar, tanto nós como técnicos, conhecer o máximo possível dessas ferramentas e aquelas pessoas que vão fazer a aplicação, aqueles colaboradores que vão fazer a liberação desses inimigos precisam estar treinados, conhecer a biologia, conhecer o como fazer para promover o menor impacto possível sobre eles. com alguns exemplos de macrobiológicos. A gente até comentou a Cotésia flavipis, a Cotésia flavipis acaba controlando a broca da cana, foi introduzida em 74 aqui no nosso país, o maior controle, o maior programa de controle biológico do mundo e são cerca de 6 mil parasitóides por hectare. Aqui está o fluxograma de produção dela, a gente viu esse fluxograma laterais, só que em números, aqui de uma forma bem resumida, o adulto, tem a câmara de casalamento, ovos, esses ovos aqui, a gente pega esses ovos e coloca também a dieta artificial, esses ovos vão eclodir lagartas, essas lagartas vão se alimentar da dieta artificial, então você vai tirar essas lagartas desse pote da dieta, uma parte dessas lagartas que você vai seguir e completar o ciclo da broca da cana, então larva, pulpa e adulto, vai completar, que é os 5%, e os 95% você vai submeter a inoculação da cotésia, então a vespinha vai lá e colocar os ovos dela dentro da broca da cana, desses ovos que ela colocou vão eclodir larvas, essas larvas vão se alimentar do interior da broca, essas larvas vão se transformar em pulpa e essas pulpas vão ser colocadas aqui em copos plásticos, hoje em dia com o advento de drones, por exemplo, no uso da liberação, pode ser feito em outros materiais, essas massas de pulpa são colocadas nesses recipientes e depois distribuídos na área, então esses pontinhos pretos que você está vendo aqui, nada mais é do que a vespinha que lá no campo vai procurar pela broca na cana e colocar os ovos dela na larva, na broca da cana, olha lá, cerca de 30 massas, nós estamos falando de aproximadamente 1500 vespinhas por copo, cerca de 1500 vespinhas por copo. Depois, outro exemplo de macrobiológico é o tricograma, é uma vespinha também parasitoide, só que no caso do tricograma não é um parasitoide, o tricograma é um parasitoide também, só que aqui a gente está falando do controle da tuta absoluta, essa larva minadora aqui do tomate, certo? Vamos falar um pouco sobre a criação dela, para a gente criar o tricograma, a gente não precisa criar a tuta absoluta, mas a gente cria um hospedeiro alternativo, no caso essa anagasta, essa anagasta vai ser o hospedeiro para a criação de tricograma, a gente precisa de uma dieta artificial, no caso é farinha, você coloca lá nas bandeiras a farinha, coloca isso em uma temperatura ideal, nessa farinha você coloca os ovos da anagasta, essa anagasta ela vai emergir, as árvores vão se alimentar dessa farinha vão se transformar em pulpa a pulpa vão se transformar em adulto está vendo aqui a anagasta aqui aí você vai e retira esses adultos coloca em gaiolas de reprodução elas vão se reproduzir vão colocar ovos nesses seladinhos aqui esses ovos vão cair nessas bancadas e depois a gente vem e junta recupera esses ovos e consegue pegar esses ovos e trazer vou mostrar para vocês então aqui está todas as etapas em detalhes aí você pega esses ovos aqui da anagasta que é o hospedeiro alternativo e você vai pegar e levar para essas placas de papel formar esses ovos essas saquinhas então aqui colocou os ovos aqui igual você está vendo aí você pode pegar e submeter esses ovos da anagasta ao hospedeiro ao tricograma o tricograma vai parasitar esses ovinhos aqui da anagasta e à medida que o parasitismo vai evoluindo até chegar nessa coloração bem escura aqui os insetos benéficos aqui o tricograma já está praticamente pronto para eclodir então basta você levar essa cartelinha lá para o campo colocar lá e os tricogramas que estão aqui vão procurar no caso agora lá no campo o minador do tomate na nossa próxima aula nós vamos entrar no controle químico e continuar aprofundando mais os métodos de controle e pragas pessoal se alguém tiver alguma dúvida alguma sugestão sobre o sistema de aula fique à vontade para entrar em contato peço que vocês aprofundem os estudos dentro desses temas que a gente está falando se alguém precisar de materiais pode entrar em contato comigo e estou à disposição forte abraço para todos e vamos em frente e vamos em frente